Oi oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal Gente, eu não sei porquê, mas tem pessoas aqui muito nervosas Com certeza Não tô nem entendendo gente, porque assim né, como vocês viram aqui no título do vídeo Eu vou fazer a barba dele Só que eu sou muito profissional É? É Gente, sério, eu vou fazer a barba dele porque assim Estamos aqui na Paraíba, né, e tudo fechado e tudo mais E ele está agoniado com a barba dele Aí eu falei, amor, eu me disponibilizo para ajeitar sua barba Eu choro agora depois Agora Agora, pra depois você vai rir de muita felicidade, porque sua barba vai ficar perfeita Deu show Ih gente, a gente vai usar isso aqui, é o que? Como é que você chama? Presta barba Eu estou nervosa, porque faz tempo que eu fiz meu curso de barbeadora Mas vai dar tudo certo Precisa molhar? Ou faz seco? Não, faz molhado, né? Você faz com espuma de barbear, mas é um troço não E agora? Agora eu tô ferrado Ah, o que é que eu faço? Mas antes disso, gente, se vocês estavam esperando por esse vídeo, com certeza não, né? Nem ele, nem eu Mas acontece, né minha gente? Deixem muito like aí, se inscrevam se é novo e vem me acompanhar nas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição, tá bom? Vou ali pegar escuma É escuma ou espuma? Eu sempre falo espuma Mas qual a palavra correta, professor? Escuma é outra coisa Escuma Escuma nem existe que eu saiba Então me corrigiram, teve uma vez que eu falei Escu... Não, eu falei escuma, eu falo escuma É espuma Então eu falo escuma Eu falo escuma e eu ia dizer que me corrigiram, dizendo que era espuma Só que é espuma mesmo, né gente? Tá, vou fazer espuma com sabonete pra começar o trabalho Nem espuma isso, ó Olha as ideias, cara O que é que eu tô fazendo na minha vida? Não vai nem espumar isso aqui Amor, só pega a toalha e bota aqui porque já tá tudo E vamos lá Gente, eu tô nervosa Mas vai dar certo Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Gente, esquecemos de mostrar como está a barba antes, né? Tá assim, tá gente? Olha aí, antes Olha Já tá bem embaixo, tá? É, porque aqui eu já tirei um pouquinho Pronto O cabeleireiro é tu Eu vou fazer só uma linha assim, ó Tá? Não O cabeleireiro é eu Não dá licença Não, já tava feita já Amor, o que que tá fazendo? Eu tô tirando Desculpa Desculpa Desculpa, eu tô ficando feio Mano, cadê minha barba? Ah, não, deixa eu fazer, vai E agora? Vai? Já foi E agora, amor? Tá feio Agora tira Tirar o que? Isso tudo? Tudo Oh, meu Deus Só na barba Não dá banho, não Vou dormir aqui Mas sei que eu tô sem barba, né? Beijinho 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 Eu não falo nada Não falo nada Poxa, eu tô te deixando um galã Um lindo Porque tu sabe que tu não admite Mas eu tô te deixando Eu não sou bonito Pelo menos a barba esconde a feiura, né? Acho que até aqui, né, gente? Acho que tá certo Negócio estranho da Gota Amor, até aqui tá certo, né? Sei não Eu não sei Eu também não sei não, Gota Serena Você sabe que no final eu vou ficar sem barba, né? Não é possível Ô, amor Hum? Tu me ama? A ponto de me perdoar Porque eu tô te deixando feio Ai, Deus do céu Ai, eu tenho que parar aqui, ó Vamos para esse lado, né? Mas no final sempre dá certo Eu falo isso pra você, né, minha gente? No final tudo dá certo Tudo dá certo O que foi, amor? Olha só a barba Pra você me dar um banhozinho, né? Desculpa Desculpa Eu sem querer Tchau, barba Se despede de mim Amor, não mexe no cabelo, não Eu não tô mexendo no cabelo, não Porque tá passando um negócio aqui em cima Aqui é barba Não, aqui é com esteleta Faz base do cabelo É É Agora fica aí quietinho, tá? Vai dar merda Vai dar merda Vai Eu já tô sentindo Vai dar merda Vai Eu já tô sentindo Vai nem falar nada Claro que não Tô te deixando lindo Aham Vai nem falar nada Lindo ao ponto de Só eu achar lindo Brincadeira, garotinho Deixa eu ver aqui Vocês podem ter certeza Que o próximo vídeo Ela vai ficar no careca Ela vai acordar Com o espelho Na frente dela Você sabe que Você não é maluco Não E eu sei que você não faz isso Que você gosta do meu cabelo grande Não sou maluco, não? Não Fala duvida Falo nada Fala duvida Fala duvida Even if my joke starts running My tummy tied up, honey And I don't need to speak just in a way Cause you got me honing, honing Cause you got me honing And I don't need to speak just in a way Da O Boticário E veio essa ação calmante para pele Que é após barbear Achei bem legal e já vou usar nele aqui Tá lindo, João Pedro? Viu? Tô te falando que eu sou profissa Ela deve ter dado um biscoito no mínimo pra ele falar Não dei nada Vai até ganhar isso aqui de presente pra você Pega Ela deve ter feito muita sacanagem na minha barba Cara, ela tá me dando isso aqui Claro que não E eu vou usar isso aí pra quê? Se eu não me embarbei, eu maluco Agora você pode abrir Quero não Por favor Quero não Encerra aí o vídeo Vai, amor, abre Olha que lindo Olha isso Olha isso Deus é maluco Mano Que foi? Olha isso aí Que foi? O aqui Tá torto? Deixa eu ver Não, imagina Cadê a mão? Vira Gente, ela tirou minha barba toda Ela tá brincando Eu devo estar sonhando Daqui a pouco eu acordo Gente, já me contratem Pra fazer a barba de vocês nessa quarentena Porque eu sou muito profissional Ela vai acordar sem sobrancelha, gente Deus Você não tá nem maluco Ela vai acordar sem sobrancelha Então, meus amores E aí? Não ficou bom? Olha aí, amor Depois Gente, com barba Dez vezes mais bonito Menos feio, no caso Oh, gente Se acho lindo Menos feio, pelo menos Deixem muito like aí Se vocês gostaram desse vídeo Que eu sei que vocês gostaram Gente, se não tiver 100 mil likes Aí ela vai ficar sem sobrancelha 100 mil? Tá maluco Não quero saber Não faz isso, não Ela vai acordar sem sobrancelha Não dá não 100 mil, não Vai acordar sem sobrancelha Tá doido Vai acordar sem... Ó, se não tiver Ela vai acordar sem sobrancelha Não, tô maluco Espero que vocês gostem muito dela Pra dar os 100 mil likes Senão ela vai acordar sem sobrancelha Gente, pelo amor de Jesus Não quero saber Deixem muito like aí Muito like É impossível chegar a 100 mil Impossível Tem que chegar a 100 mil Ou é sem sobrancelha Ela vai acordar sem Ela tem o sono pesado Ela não balança Balança, ela não acorda mesmo Meu Deus Gente, por favor Me ajuda Vai acordar sem sobrancelha Deixe seu comentário Se inscreva se é novo E me acompanhe nas redes sociais Que vão estar todos aqui na descrição Tá bom? Grande beijo Seja sério Tu ficou tão feio assim? Não ficou tão feio não, gente Mas com barba era melhor Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau Tchau